Olá pessoal do YouTube, hoje eu trago para vocês mais um vídeo passo a passo e nesse vídeo eu vou estar ensinando você a fazer esse arco, então se você quiser aprender não se esqueça, vamos bater a nossa meta de 400 likes para liberar o vídeo da próxima semana. Então curta bastante, compartilhe com seus amigos, convida eles para se inscrever, também segue aqui todas as minhas redes sociais, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações no seu celular e continue assistindo aqui com a gente. Então antes de nós iniciarmos o arco, eu vou passar para vocês as polegadas dos balões e a quantidade. A quantidade vai estar sempre aparecendo aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui são os balões inflados na polegada 7,5, tá? Balões tigre e balão dourado inflado na polegada 7,5. Os balões são número 9, tá? Número 9 dourado e número 10, o balão de tigre, certo? Agora, o outro balão, a outra dupla será a dupla inflada na polegada 8, certo? Balão tigre número 10, balão dourado número 9, os dois foram inflados na polegada 8. Depois disso, nós vamos formar um cluster, ok? Formando um cluster, formando um cluster, balões inflados na polegada 8 e balões inflados na polegada 7,5. O balão, o balão, o balão dourado, ele não ficou na forma redonda, certo? Como o balão, balão tigre número 10. Mas isso já é do balão. Ele não ficou redondinho como eu gostaria que ficasse. Então, se você infrar e não ficar tão redondinho da forma que a gente gosta, já é do balão. Depois, eu infrei os balões na polegada 4,5. Balões número 5, inflados na polegada 4,5. A quantidade não está aqui para vocês. Então, agora nós vamos iniciar essa guirlanda alternada. Então, vamos começar a fazer essa guirlanda. Eu estou usando o fio de nylon número 60, certo? E nós vamos começar com os clusters já formados. Aqui, o cluster inflado na polegada 8, ele está para cima, né? E os inflados na polegada 7,5 para baixo. E ele sempre tem que estar lado a lado, certo? Então, vamos lá. Vamos começar dando sempre aquele nozinho no início. Você vai dar um nó nele. Vai dar dois nozinhos. Pronto. Os clusters que eu já falei, cluster marrom, você encaixa. Passa o nylon bem retinho, firme nas suas mãos. Não pode ser... Ele não pode estar de qualquer forma nas suas mãos. Você passa entre os balões. Então, você vai colocando. A parte que está inflada, número 8, ela está para fora. A parte que está inflada, a 7,5, ela está para dentro. Ela está virada para o meu lado, certo? Dá uma apertadinha. Pronto. Para que assim ele fique bem travado. Vamos colocar mais um. A intenção aqui não é unir um com a parte de baixo, certo? É deixar bem assim mesmo. Os balões marrom aparente. Agora lá. É sempre ajeite os marroms. Sempre ajeite os balões. Vou colocar. Colocar o marrom. Vou dar uma adiantada no vídeo. E já volto com a guirlanda um pouco maior para mostrar para vocês. Então, antes de nós colocarmos na parede, depois que eu finalizar o arco, eu vou passar o balão no último cluster. Vou fazer um lacinho e vou dar algumas voltas para que esse balão fique travado. Não tenha soltar, né? Só dar algumas voltas. E pronto. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a colagem, porque nós vamos usar este arco sem o cano, certo? Então, como nos outros vídeos, eu usei a fita espuma. Alguns chamam de fita banana. É aquela fita que sustenta quadro, que não precisa usar prego. Então, você usa ela. Eu vou deixar no link aqui. Aqui na minha cidade, eu paguei em torno de cinco reais por aí. Eu não sei o valor da sua cidade. Na minha, custou nessa faixa. Eu vou deixar linkado aqui para vocês um link para você poder comprar no site essa fita. Se caso você não... A fita é exatamente a que eu estou usando, tá? Se caso você não achar dessa qualidade na sua cidade. Então, o que eu fiz? Eu colei... Ela é dupla face, tá, pessoal? Eu deixei a parte vermelha só para vocês visualizarem melhor. Então, eu passei e colei aqui a fita no nylon. E eu fiz alguns pontos, que é, no caso, esse arco, seria legal vocês colocarem na entrada do salão, tá? Na entrada. Normalmente, a mesa principal, ela tem a cortina ou um painel com o desenho do tema. Então, aqui, eu usei... Eu fiz o contorno nessa parede. Mas, se tivesse uma entrada, eu contornaria a porta, tá? Colocaria em torno da porta. Então, aqui, olha. É só você colocar, apertar o dedo nessa fita. Aperta bem, tá? E pronto. Aqui, olha. Ela já está bem colada. Tome cuidado, porque essa fita, uma vez que ela é colada, Ela pode danificar a parede, dependendo de conforme a tinta está na parede. Às vezes, você arranca um pouco da tinta. Então, tenha cuidado em colocar em alguns salões, que muitos dos salões não permitem que seja grudado durex, fita creque, qualquer tipo de fita. Então, tome esse cuidado, tá? Na hora que você for fazer essa colagem. Certo, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar esta guirlanda com a ajuda do meu sobrinho ali na parede. Pessoal, aqui eu coloquei a guirlanda. Esses balões, eles foram inflados a oito polegadas. E a parte de cima também. Então, eu coloquei a parte maior para o lado de fora e a parte menor para o lado de dentro. Mas, se você quisesse também colocar a parte menor para o lado de fora, também não teria tanta importância. Então, vamos lá. A parte da colagem, eu coloquei uma fita aqui. Certo? Rente ao chão, para que ele não balance nem para lá, nem para cá. Então, eu passo essa fita. Então, pessoal, esse é o resultado do vídeo. Espero que você tenha gostado e que você faça na sua festa. Lembrando que as informações da marca do balão, a quantidade, todas as informações vão estar na descrição do vídeo. Por isso que é importante você sempre clicar lá e dar uma olhadinha, que a gente sempre deixa as informações na descrição. Segue aqui todas as minhas redes sociais. Me siga por lá com as novidades e nós vamos postar por lá. Pessoal, a meta do vídeo de like é 400 likes. Então, se você quer que tenha vídeo na próxima semana, curta bastante, compartilhe com seus amigos para que semana que vem tenha outro vídeo. E também, todas as vezes que você curte, você está mostrando que você está gostando dos vídeos daqui do canal. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos para você. Nunca se esqueça. Deus abençoa aquele que se esforça. Um beijo e até o próximo vídeo.